Salve família, Rafa aqui trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, ó, saiu uma nova gameplay, tipo um compilado com algum combate parkour e algumas coisas do Denlight 2 e eu queria tá aqui reagindo com vocês, entendeu? Então, se vocês puderem tá deixando aquele likezão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, mano, vai vir muita novidade ainda, vou começar a trazer muitos reacts aqui dessas gameplays que tá saindo, então, ó, já deixa aquele likezão aí e vê se o sininho tá ativado. Demorou, meu parceiro? Me sigam também nas redes sociais, caso queiram, meu Instagram tá aqui na descrição, vou deixar aí na tela também pra vocês e segue lá que eu tô sempre postando alguma coisinha. Então, ó, vou soltar o vídeo aqui, então aqui já tá falando que é um compilado, então já começou, ó, a gente já começa com parkour já. Vou tirar daqui pra não ficar aquele nome. Ó, tem um mapinha ali em cima, a gente consegue ver. O parkour, eu vi um pessoal falando, o parkour realmente tá muito insano. Ali, ó, certeza que ele tá jogando no Xbox. Tá naquele World Quest ali, deve ser aquele pick select do Xbox, o controle do Xbox. Então, eu tenho certeza que tão jogando no Xbox. Ó, RB, confirmou. Mano, esse parkour aí, tipo, não tá, mano. Mano, por que manda apertar o L, o analógico? Ali deve ser o analógico que manda apertar, né? O que será que é? Carrega alguma coisa quando você aperta? Ó lá, manda apertar, mas... Eu não sabemos o que é. Ó, isso que eu acho interessante, isso aqui, ó. Tá vendo? Vai voltar, apertou o L, viu o zumbi. Já apareceu ali, ó, o sanguinho aqui na cabeça do zumbi. Isso aqui lembrou muito Dead Island. Igualzinho, igualzinho. É igualzinho o Dead Island. Eu espero que isso aqui seja, tipo, opcional. Você queira ligar e desligar. Eu acho que vai ficar mais da hora, vai ficar mais raiz. Você vai ver o nível do cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que vai ser... Não vai ser tão interessante. Se esse 9 aqui for, tipo, uma dificuldade, tipo, um nível do cara. O cara é um nível 9. Então, aí você vai ver o cara de longe e vai falar, eu não vou lutar com ele que é difícil. Não. Se esse aqui não tivesse, eu acho que seria mais insano, né? Porque você ia, tipo, na raça. Você ia falar, mano, esse cara não morre. Ia ficar matando, batendo, batendo, batendo. Usando o item, dando facado. Será o que você vai fazer? E ia matar ele, né? Mas eu espero que isso possa ser um negócio que você ative e desative. De boa. O Parkour, sem sombra de dúvida, tá insano. Eles capricharam demais no mapa. Tem muita coisa pra gente fazer. Muitas coisinhas. Stay. Stay away. Acho que fique longe, né? Deve ser um negócio mais ou menos assim. Sofia. Atacar da casa segura, né? Sofia. Você tem meus meninos lá. Find, Carl. Sofia. They need to get our crystals. Fast. I'll do what I can. What was that? Mano, esse sangue também não tá tão assim, mano. Sabe? Sei lá, cara. What? O cara tá no meio do mato. É, eu lembro que no Dying Light 1 a gente tem aquela habilidade que é o apagar, né? Mas a gente só chega atrás do cara e tu, quebra o pescoço dele. Isso aqui a gente segurou, enforcou, deu aquele mata-leãozinho nele. E chegou a quebrar o pescoço do cara. Só desmaiou ele mesmo. Nossa! Na hora que defendeu, o Piki ficou em câmera lenta? Nossa, o cara meio que parou no... Ah, então quando você... Meio que defende... Nossa, quando você esquiva dá tipo um slow, né? Aquele cara tá com uma cabirinha na cabeça. Por quê? Porque ele é mestre? Ditivo. Certo, rapaziada. Eu não tô aqui pra criticar o jogo. Eu não tô aqui pra criticar. A gente só tá reagindo. Eu sei que ainda nem lançou. Vai vir muito update ainda. Mas, pô, o cara tá rodando aqui. A catraca da bicicleta. E a corrente não tá nem saindo do lugar. É meio difícil, né, mano? Caramba! Pô, a corrente aqui poderia estar pelo menos... Vocês entenderam, né, mano? Distraiu o cara? O que é o diabo? Ah, então você consegue piquei e atordoar o cara, né? E o cara atordoou ele ali... Eu sei que vai melhorar muita coisa ainda, calma. Eu sei que vai melhorar. Eu sei que vai melhorar o cara, calma. E eu não vejo esses cristais. F***! 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 Que da hora! F***! F***! Muito diferente do primeiro. Muito diferente. Porque no primeiro, pra gente conseguir explodir esse botijão, a gente tinha que jogar ele no chão, dar uma pancada nele, pra aí sim o gás começar a sair e você poder jogar. Esse aqui não. Esse aqui com ele mesmo na mão você já consegue piquei e dar uma estourada nele e depois é só você arremessar. Tá vendo? Tá aqui, ó. Olha lá. Pegou. Tá? Estourou, ó. Agora jogou. O zumbido é uma bugada ali naquele back teme, hein? Bora. Bate com o Manus. Mano, ali a gente consegue ver que é tudo nível 1. Eu não sei ainda se aquele ali é nível, tá ligado? Mas se for, a gente vê que é nível 1. A gente também consegue reparar que as armas aqui, no papo, é tudo improvisada. Tudo, literalmente. É tudo improvisado. Tudo é feito de placa, catraca de bicicleta, peça de carro, tudo. Não, 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 não. Pode. 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 assim tem esse negócio aqui ó viu ele atirou ele usou o elemento de de choque nenhum é tipo já ligou tipo nos três acertou nenhum é Harry Potter agora você viu ele fez assim ó ele fez assim com a com um facão aqui a gente vê que aquela arma especial do que tem da noite 1 né a última esperança aí ele fez assim já deu choque nos três o meu medo é esse eles querem tanto deixar o jogo bonito que ia acabar estragando velho sabe tipo não tô criticando mas você viu um foi tão raiz que foi tipo só jogou você na cidade não tinha nada disso e mano o jogo jogo é sucesso no mundo todo e eu tenho medo deles querer é tipo deixar o jogo tão top então top acabar estragando o jogo mano de verdade aqui a gente vê que ele defende também coisa que ele não faz um só quando você tem um aquele escudo você consegue defender bandidos bandidos destruídos derrotados né derrotados vamos lá E a eletricidade? Muito obrigado! Muita eles! Ah, quando o cara tá morrendo ele fica sangrando, ó! O que é você, irmão? Quem te ensinou como lutar assim? O nome é Aiden. Ei, vocês conhecem esse? O que dizem as bolhas para o cara que foi derrubado? Apenas passe ele. Sim! Você sebrou suas mãos com uma machete, Nitaf. Tecnicamente, isso é uma arma de mele. Muitas bolhas são reservadas para... Estou feliz que você está bem, também. Deixa o likezinho aqui para o cara. E é isso, rapaziada. A gente viu um pouquinho aí do que a gente vai esperar aí da Enlight 2. Tem muita coisa acontecendo, então vou começar a trazer bastante vídeos. Então ative esse sininho aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou da mecânica do parkour, do combate, da história. A gente viu com o mapa. Está lindo, mano. Realmente está naquele clima de apocalipse. Mas... Deixa aí nos comentários o que você achou, mano. Demorou? Então, ó... Estou fazendo live. Eu fiz uma live. Comecei Resident Evil 2 aqui. Aqui mesmo no YouTube. Então, ó... Ativa o sininho que eu vou abrir live de novo para a gente zerar esse Resident Evil. Então... É isso, rapaziada. Muito obrigado pelo seu acesso. Se você assistiu até aqui, me siga nas redes sociais. E é isso. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Beijão no coração e... É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau! Faz só isso, Cristão. E desceu até agora. Faz só isso, Cristão. E desceu até agora. Cabo! Cancer,dern. Falta 70. Bas. Tchau! Tchau, organization. Tchau, pessoal. Cusam! view Tchau, gente.